Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Na Tela, estamos aqui novamente nessa sala do Top Cineplex Eu sou o Leandro Las Casas Eu sou Henrique Bueno e Let it go! Gostei também, você tá sempre com referência em todos os vídeos agora Eu me sinto pressionado agora pra todo começo eu ter que fazer uma... Fica a pressão! Animação, Henrique Bueno, você como adulto tem muita gente que não assiste Você como adulto, você assiste animação? Cara, eu assisto demais, demais Não só pra ter a curiosidade de assistir um filme e tal, cara Como assisto várias vezes em sequência, se tiver passando na televisão Se tiver passando no cinema, se tiver em DVD e tudo Qualquer coisa, se passou uma animação pode me chamar que é comigo mesmo Tem muita coisa, concordo, eu também assisto, não tenho problema algum com isso Tem muita coisa que a gente assiste, mas por uma questão de saudosismo, né? Saudosismo é uma coisa muito presente no cinema, na arte em geral E isso acontece com muita frequência A gente pode citar aqui inúmeros exemplos Pra citar um, por exemplo, que não é tão antigo assim Mas também não é desses dias, digamos assim Que é Mulan, que agora, por exemplo, vai ter um remake aí Em live action, né? Com atores reais Então o Mulan, quando passa o desenho, está passando em algum lugar Eu tenho a chance de assistir, eu assisto de novo Power Story 1, 2, 3, já saiu 4 recentemente também Tem muita coisa que a gente pode citar Rei Leão teve remake recente Aladdin também Só que falando de animação, animação mesmo Tem muita coisa boa, que é boa também, né? Coisa nova, realmente Cara, são muitas histórias fantásticas, assim, né? A animação, ela dá essa possibilidade Eu acho que a Pixar, principalmente, né? Junto agora com a Disney, né? Depois junta esse conglomerado todo Acaba contando boas histórias mesmo Não é só aquele negócio de ter o desenhinho De uma historinha de começo, meio e fim Não, são boas histórias Que são contadas Primeiramente pensando num público infantil Mas que isso extrapola barreiras, né? Porque uma história bem contada, ela não tem gênero, né? Ela não tem... Definições É, ela não tem limites, né? Então, isso acaba pegando a gente que é adulto, né? E você acompanha aquilo Você fica ansioso pra aquilo Você quer ver o que que... Qual que vai ser o desenrolar daquilo ali, né? E o maior exemplo disso agora é o Frozen 2 Isso, Frozen 2 Que vai lançar agora, no dia 2 de janeiro O 1 teve um sucesso retumbante Quem nunca ouviu aquela música Que o Henrique Bueno tentou entoar aqui no começo do vídeo Let it go Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn away and slam the door Como não lembrar disso? Uma leve citação Uma leve citação Isso, ainda bem que foi só essa leve citação Mas realmente, Frozen 2 Pois é, Frozen 2 chegando Expectativa alta O Frozen, o primeiro Teve um sucesso retumbante Espera-se, no mínimo Algo igual, semelhante Em bilheteria Em alcance de público Em vendas Então, acho que dá pra esperar muita coisa Nesse Frozen 2 A gente espera Porque o 1 já rompeu barreiras, né? O Frozen, ele foge Um pouco daquele padrão Da história da princesa Da princesa Que está posta em perigo E um príncipe Vai lá e salva a princesa Já fugiu de todos esses aspectos Mostra mesmo a relação das duas irmãs Da Elsa com... Como é que chama a irmã da Elsa? Ana É o nome foda É o nome da minha namorada Se eu não tivesse visto Eu não saberia Beleza De novo Então o filme, ele foge um pouco Desse padrão, né? Da história da princesa Que aposta em perigo E o príncipe valente Vem e salva E eles vivem felizes Para sempre Não A história É mais uma história Da relação Entre as duas irmãs Da Elsa e da Anna E o filme foca bastante nisso Bastante na história das duas Deixa esse interesse romântico Esse interesse amoroso Em segundo plano Então assim É uma história diferenciada Muito bonita Muito bem feita Com personagens Muito marcantes Como é o caso do Olaf Todo mundo se diverte Com o bonequinho de neve Que ganha vida E esse é um exemplo De coisas que se repetem Ao longo das animações Que no final das contas Muita gente fala Ah, repetitivo Sempre vai ter Um personagem em escada Mas não tem quem morre Com isso Acho natural Que tenha isso O Olaf Por exemplo O Sid Da Era do Gelo Para mim Um dos personagens Que devia existir de verdade Era o burro do Shrek É, exato O meu sonho Era conhecer aquele cara E bater um papo com ele A gente tem vários exemplos disso No Mulan Que eu citei por exemplo A gente tem o Mushu Que é o dragãozinho Como aquele filme Se sustentar sem o Mushu Inclusive no live action agora Não vai ter Mushu Pelo que indica Os trailers Vamos esperar Os trailers estão indicando Que não vai ter Mas o caso do Frozen Que a gente está falando aqui Já é uma história também conhecida Tem muito filme Que a continuação Não é tão bom Quanto o primeiro Só que a gente espera Que não seja esse o caso É, com certeza Por exemplo Você pega o Shrek O Shrek Ele começa alto E termina baixo O Shrek 1 É maravilhoso O 2 É muito bom O 3 Já é meia bomba O 4 é horroroso Tanto que enterrou a franquia De vez Então não há sinais De que a história Vai voltar Mas não deixa de ser Uma obra Interessantíssima Para quem gosta Para quem gosta De se divertir Assistir com os filhos Pequenos Crianças Adultos Enfim É, eu acho que Dá para citar nesse caso De sequências bem feitas Pelo menos para mim Não sei se serei polêmico Aqui ou não Mas eu acho Toy Story Um exemplo claro disso O 1 Maravilhoso O 2 Muito bom também E o 3 Também teve Muita coisa boa citada O 4 O pessoal foi mais Pelo saudosismo E disse que a história Não foi lá Essas coisas Eu concordo Eu vou falar a verdade Para você Na minha opinião Todos são bons Concordo que o 4 Ficou um pouco de vento Talvez pela expectativa Muito alta das pessoas Quem foi ver também Já era Já estava adulto Não sei se fica Com aquele olhar Meio crítico em cima De qualquer forma A animação vale para isso mesmo Você vai para se divertir Não tem como você avaliar também Um teor pesado Denso da história Sim E o Toy Story É uma história fantástica Foi a primeira animação De grande repercussão Grande sucesso De grande qualidade Do efeito mesmo Sim E o que eu acho É que o Toy Story 3 Ele chamou muita atenção Foi um filme muito premiado Um filme que teve no Oscar Ele é um filme Além de ser cativante Marcante Ele é um filme emocionante Você chega no fim do filme lá Você fica naquela expectativa De Nossa o que vai acontecer Vou chorar num filme de animação O que eu estou fazendo aqui E aí Eu acho que isso Deu essa quebrada Quando chegou o quarto filme Ele chegou num nível muito alto E o que não desqualifica O filme quatro Mas Talvez o quatro Não tivesse necessidade De existir Exato Acho que essa é a discussão Que é válida aqui Que eu não soube dizer Mas eu acho que é isso Esse é o ponto Eu acho que a gente está Conseguindo chegar numa coisa Isso, exatamente Não combinamos nada É assim que funciona mesmo No caso Para citar outros aqui Para a gente já Encerrar o assunto Para não deixar de citar Porque eu gosto muito Kung Fu Panda e Up Para mim esses dois também Excelentes Up não preciso nem falar nada Esse se você não se emocionou Você viu errado Reveja Up é um filme Que ultrapassa barreiras Também do emocional Com certeza Se você tem uma boa relação Com seu avô Com sua avó Uma coisa nesse sentido Aí você se prepara Você tem que levar aquele Pacote com 200 lenços umedecidos Para poder dar uma limpada Na fachada Porque o filme realmente Ele é espetacular Não tem outra alternativa O senhor Frederiksen Isso, o senhor Frederiksen É o vô de todo mundo Eu acho que ele deve ser Tipo o vô da humanidade Eu acho que muita gente Se identifica Acho que todo mundo Tem uma referência De avô Baseado naquilo ali Sem dúvida Eu acho que vale ver Se você não assistiu Nada disso por exemplo Sempre é tempo Tem um tempo livre Está de férias Está de folga Vê uma animação Mais leve Mais tranquila Não tenha Essa resistência De assistir esse tipo de filme Eu acho que sempre É válido Frozen 2 está chegando Fica essa opção aí E a gente espera Que você continue Curtindo o nosso canal Se não se inscreveu Se inscreva Manda o zap Para os amigos Comenta aqui embaixo Pode falar o que você acha Qual a ideia Que você sugere Para o pessoal comentar aí embaixo Fica à vontade Comenta aí Vamos ver Elogia a gente É isso que ele quer Então vamos lá galera Comentando Todo mundo comentando aqui Qual a sua animação favorita Eu já vou deixar Um recado aqui Rei Leão É um dos meus filmes Favoritos Tanto a animação Quanto a nova versão Em live action As duas vale a pena Você assistir É uma história maravilhosa E que vai ser contada aí Por gerações Deixa aqui seu comentário Não se esqueça Dia 2 de janeiro Frozen 2 Aqui no Top Cineplex Até mais Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma